Nossa, que esquisita. Nossa, meu cabelo tá muito grande. Nossa, que olheira. Fala, galera. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma receita muito boa, muito saborosa. A gente tá passando por um período de quarentena, então é uma ideia, se vocês quiserem inovar, fazer algo diferente pra comer, né? Mais do que já tá comendo, provavelmente. Eu gosto muito de fazer essa receita, que é uma pizza de presunto, que eu amo. Pizza de frango com bacon, que é uma delícia. Eu vou ensinar pra vocês fazerem a massa, o recheio, todos os passos dessa receita, que é super simples. E também vocês podem utilizar a massa pra fazer outros tipos de recheio. Se vocês não gostam de frango, dá pra fazer inúmeros recheios, né? Porque pizza todo mundo gosta, tá bom? E não repara minha cara não, que eu acabei de acordar. A cara tá feia, mas a receita é muito boa. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Um beijão. Então, esses aqui são os ingredientes do recheio. Vamos começar fazendo o recheio primeiro, que aí, enquanto ele cozinha, a gente dá início à massa. Então, eu já deixei aqui separado o que a gente vai precisar. Eu vou deixar passando aqui na tela os ingredientes e também na descrição do vídeo pra vocês anotarem direitinho. Então, eu já deixei a pimenta calabresa, né? Já deixei separado. Vamos utilizar também páprica doce, páprica picante, pimenta do reino, orégano. Esses temperos são a gosto, tá? Deixei aqui também o sal e um pouco de açúcar que a gente vai utilizar no cozimento desse frango, né? É a gosto, vocês podem usar os que vocês preferirem. Aqui tem uma cebola picada, tá? Bem picadinha. Deixei aqui também separado três tomates pequenos, também picados, com semente, com pele. Vamos utilizar aqui também 800 gramos de peito de frango, tá? De peito de frango picado já. Vamos utilizar também um sachezinho desse de molho de tomate e duas caixinhas de creme de leite, tá? Esse, então, é o ingrediente base do nosso frango. Então, pra começar a cozinhar, vou colocar na panela de pressão aqui no fogo, já colocar um pouquinho de óleo nela pra ir esquentando, pra gente poder colocar os temperos e colocar esse frango pra poder cozinhar. Então, eu vou iniciar com a cebola, né? Dar uma douradinha nela bem. Deixar ela bem douradinha. Colocar um pouquinho de sal também pra ir soltando um pouquinho de água. E logo em seguida, já colocar o frango, né? Eu gosto sempre de dar essa refogada boa no frango. Deixar ele bem, quase fritinho, bem refogado, pra depois colocar água. Então, eu deixei mais ou menos uns cinco minutinhos aí refogando, mexendo bem. Agora, eu vou colocar todos os temperos que eu desejar, né? O tempero é a gosto. Vocês podem colocar o que vocês gostam de comer, o que vocês preferem. Eu coloquei esses que eu falei pra vocês, que é os que eu tenho costume de usar e que eu gosto bastante. Então, eu coloquei aqui a medida do tempero, vou mexer muito bem e volto pra mostrar pra vocês. Aqui eu já coloquei o tempero, o frango já começa a soltar um pouquinho de água, já tá começando a cozinhar, já tá bem molinho. E agora, depois de ter passado uns dez minutinhos aí refogando, eu coloquei a água. Então, a água à medida é até cobrir o frango, como vocês podem ver aí, ó. O frango já tá bem molinho já, já coloquei a água. Por conta da páprica, ele fica com essa corzinha, a água vai ficar bem legal. Agora, eu coloquei a tampa e agora a gente vai esperar pra cozinhar. Enquanto o frango está lá no fogo, né, cozinhando, pode deixar ele cozinhando lá num fogo médio, a gente vai fazer a nossa massa. Então, esses aqui são os ingredientes, tá? Que eu separei pra gente fazer a massa da nossa pizza. Como sempre, eu vou colocar aqui os ingredientes na tela e também deixar na descrição, mas vamos precisar aí de leite, de óleo. Vamos colocar também, aqui eu deixei duas farinas de trigo, porque não tem uma medida exata, a gente vai utilizar até o ponto, né? E depois, quando eu tiver sovando, eu vou mostrar pra vocês o ponto certo. Deixei aqui também o sal. Vamos precisar também de margarina ou manteiga, né? O que você preferir que tiver. Três ovos. Aqui tem açúcar. E fermento pra pão, pizza, esses sequinhos mesmo que você encontra fácil no mercado, tá? Então, pra começar, eu coloquei aqui numa vasilha grande o leite que eu tive que amornar, né? Então, já coloquei aqui o leite, vai ser melhor pra gente misturar tudo. Já misturei aqui o fermento, os ovos e a margarina. Então, agora sim, a gente vai misturar tudo, pra depois a gente colocar a farinha e o sal, que são os dois últimos ingredientes que tá faltando. Então, eu já misturei aqui com o auxílio de uma colher e coloquei um pouquinho de farinha pra ir misturando, tá? Tá vendo que tá bem mole, claro que esse não é o ponto, mas só depois que eu coloco um pouco de farinha e misturo um pouco que eu coloco o sal. Aí, depois de ter colocado o sal, eu acrescento mais farinha de trigo e vou sovando aí ainda dentro da vasilha, né? Por isso que é importante ter uma vasilha um pouco maior pra você ir sovando com mais tranquilidade. E o ponto é até soltar da mão, até você sentir a massa como se fosse uma massa de pão mesmo, uma massa bem suave, que ela não grude nos seus dedos e que ela fique bem macia. Então, eu vou sovando um pouco dentro dessa bacia aí até eu ver a necessidade de jogar a massa numa superfície de marbre, né? Se você tiver aí na sua casa, esteriliza ela, limpa ela bem e aí você vai sovar essa massa por mais ou menos uns 15 até 20 minutos porque tem bastante massa aí, precisa ser bem sovada. Depois de sovada, bem tranquilo, você vai colocar na vasilha, eu utilizei a mesma que eu tava utilizando pra fazer a mistura no começo e eu vou deixar ela crescer. Como aqui faz muito frio e hoje tá tipo muito frio mesmo, quase zero grau, eu vou colocar dentro do forno e eu já aqueci o forno uns dois minutos só, é bem rapidinho, só pra dar um calor e vou deixar essa massa dentro do forno ali pra ela poder crescer, né? Com o calorzinho e o escuro ali, ela vai crescer, vai ter um resultado muito legal. Nossa massa crescendo, o frango já passou o tempo, ele já cozinhou, já passou mais ou menos uns 40 minutos aí na pressão, ele já tá cozidinho, eu já desliguei, já desliguei, não, perdão, já tirei a pressão e agora eu tô só mexendo, ele já tá bem molinho, então assim, é só misturar mesmo com a colher, ele já desfia, né? Então aí já tá desfiado, já coloquei no fogo baixo pra gente poder agora dar início ao processo do recheio e fazer esse recheio bem gostoso. Então, já desfei o frango, agora eu vou colocar os tomates nessa mistura, vou mexer bem e vou deixar cozinhando um pouquinho pra dar uma reduzida no tomate, tá? Então não tem segredo, é só colocar aí na panela, no fogo embaixo, aí já se passou uns dois minutinhos, o tomate já reduziu e agora a gente vai entrar com o nosso molho de tomate, tá? Então eu vou colocar o molho de tomate e vou continuar mexendo o nosso frango aqui. Depois que eu coloquei o molho de tomate, mexi bem, agora a vez da gente acrescentar os cremes de leite, né? As duas caixinhas de creme de leite, eu já vou colocar também agora e vou mexer bem pra gente fazer e finalizar o nosso recheio, tá? Vai ficar um recheio bem cremoso, um recheio bem gostoso. Dá pra vocês fazerem também inúmeros pratos com esse recheio, dá pra você fazer fricassê, dá pra fazer macarrão também, tá? Mas hoje a gente vai utilizar pra fazer a nossa pizza. Fica bem gostoso, bem saboroso mesmo e você pode também, como eu falei, colocar os temperos que você quiser. Aqui eu não tenho cheiro verde, mas se vocês quiserem também pode colocar coentro, salsinha, cebolinha, enfim, vocês podem acrescentar o que vocês preferirem de tempero, não tem segredo não. Se passaram os minutinhos da massa no forno, olha pra vocês verem, a massa cresceu bastante, eu acho que ela ficou mais ou menos uma hora e meia, quase duas horas crescendo, realmente precisa desse tempo pra ela poder fazer efeito, fermento fazer efeito e crescer. Então agora a gente vai poder montar a nossa pizza, vamos primeiro fazer o... abrir, né, a massa, a gente numa bancada com o auxílio de um rolo de pizza, vocês vão colocar um pouco de massa, abrir e colocar na forma já untada. Eu faço assim, eu coloco um... eu abro um pouco e aí eu vou acertando as bordas com as mãos pra deixar ela bem uniforme, bem lisinha, tá? Não tem muito segredo, é só ir mesmo esticando. É bem fácil, bem tranquilo. A gente vai primeiro agora pré-assar, né, pra depois a gente montar a pizza de fato pra gente comer. Quando eu já espalhei a massa na forma, agora antes de levar ao forno, eu pego uma faca e vou fazendo pequenos furinhos assim na massa pra auxiliar ela ficar bem cozidinha lá no forno. Então aqui é a hora da montagem, né, a minha massa já tá pré-aquecida, não, pré-assada, eu já deixei aqui os ingredientes pra gente montar, que é o bacon, azeitona, milho, né, tem o orégano, tem o queijo mussarela, que são os ingredientes que a gente vai finalizar a nossa receita, que a gente vai montar essa pizza e a gente vai finalizar. E aqui tá o nosso recheio de frango, já tá um pouco mais frio, já tá ideal pra gente poder montar e levar essa pizza ao forno pra gente poder degustar. Então a massa já tá pré-aquecida e agora a gente vai montar. Eu vou colocar o recheio do frango, né, aí também é a gosto, vocês podem colocar o quanto vocês gostarem, se gostar de pouco, coloca pouco, se gostar de muito, coloca mais. Depois de colocar o recheio do frango, agora a gente vai espalhar um pouquinho de milho e depois um pouquinho de azeitona, que também é a gosto, tá? Vocês podem pôr o tanto que vocês gostarem e preferirem. Se não quiserem colocar azeitona, não precisa, tem gente que não gosta, mas vocês ficam a critério. Depois de colocar esses dois ingredientes, agora a gente vai cobrir com queijo também do tanto que vocês quiserem, do tanto que vocês preferirem. Depois de colocar o queijo, por cima agora a gente vai colocar as fatias de bacon. Eu tô utilizando aqui bacon em tiras, que é bem gostoso, muito saboroso por sinal. E por cima do bacon a gente vai colocar um pouco de orégano pra poder levar essa pizza pra assar. Então a pizza aqui já tá pronta, né, pronta pra ir ao forno, na verdade, pra gente poder assar ela e logo em seguida comer. Então ela ficou assim, né, fica bem saborosa, bem bonita também. Agora não tem muito segredo, é só a gente levar ao forno e esperar aí mais ou menos uns 15 a 20 minutos, aí 180 graus no forno pra gente poder comer essa pizza. Essa forma é bem grande, ela demora esse tempo. Ah, uma dica, aqui eu fiz uma outra pizza e também coloquei na outra cebola. Pra quem gosta, é só picar a cebola, deixar um pouquinho de molho no vinagre e limão, depois colocar por cima que fica muito gostoso. Aqui também são as massas que eu já pré-assei, Então o restante da massa que sobrou, você pode pré-assar as pizzas e guardar na geladeira, no congelador, por muito tempo as massas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.